Meus amigos, hoje tô comendo aquela marmitona de uma carne, um ovinho, arroz e sejão, tudo de bom? Rapaziada, tá aqui a área aí? E aí mano, só na boa, só na boa? Coronado pediu uma comida também. Meu amigo, hoje vai escolher o nosso próximo carro, rapaziada. Então a gente vai comer aqui, acabei de chegar, já negociei o valor da Land Rover com o Tecário e agora eu vou escolher o meu novo carro, tá ligado? Aqui tem muito carro, tem Porsche, tem Audi TT, tem Mercedes, tá ligado? Então tem Porsche Macan também, então variedade enorme e eu vou escolher um carro desse pra me comprar. Então mano, só vou comer o meu almoço aqui, vamos descer lá embaixo, vamos andar nos carros do Tecário e meu amigo, eu vou sair daqui da loja do Tecário com um carro novo, rapaziada. Então, meu Deus, imagina quando eu chegar pra minha mãe, meu pai e meus amigos lá em Londrina com um carro novo, vai ser incrível, tá ligado? Eu só vou comer meu bifão aqui, hum, dá um lugar de Porsche, mano, dá um lugar de Porsche. Meus amigos, esse Porsche pode ser meu, mano. E aí, vocês querem que seja o novo carro do canal? Mano, deixem muito nos comentários aí. Esse Porsche, mano, é o mesmo ano que o meu amigo Renato Garcia tem, tá ligado? Só muda que aqui é vermelho e aqui é azul, mas é o mesmo ano, é igualzinho, tá ligado? Por mim, por mim, pela minha pessoa, mano, eu acho um carro muito lindo, um carro excelente, um carro, mano, que seria muito da hora eu ter, tá ligado? Porque é um Porsche, mano, é um Porsche conversível. E meu amigo Coronado, fala uma coisa pra você. Se ele tivesse um Porsche, ia ser nervoso, mano. Parabéns. O bagulho é nervoso, rapaziada. Se liga só nesse Porsche, mano. Olha só isso aqui, meu Deus do céu, vou falar uma coisa. É muito lindo e eu vou dar uma voltinha com ele agora, rapaziada. Obrigado? Será que você vai mudar de ideia? Mano, será? É nave também, é nave. Eu vou falar uma coisa de você, mano. O Porsche é bonito. Olha que carro sensacional, rapaziada. É muito louco, mano. Você tá maluco, mano. Lindo demais. Mano, ele tá impecável esse carro aqui. Quantos mil km tem esse carro? 30 mil km rodados, mano. É muito bom. Meus amigos, aqui então está a chave da Porsche, mano. Essa Porsche aqui pode ser minha. Ela pode ser. Eu vou dar uma volta. Até porque o carro que eu tô querendo comprar, ele não tá aqui agora. Ele não tá aqui, ele tá vindo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou andar nessa Porsche e depois eu vou andar no carro que eu vou comprar. Que tipo, mano, eu tenho em mente o que era aquele carro. E eu vou ver qual é um dos carros mais da hora de andar, tá ligado? Mano, olha o Porsche, velho. Essa aqui, mano. O Rê acertou de comprar uma Porsche dessa. Eu só não compro porque eu não tenho dinheiro, mesmo. Aí ele comprou o primeiro. Mas, mano, eu e o Rê, a gente tem uns sonhos muito parecidos. Porque a gente veio de baixo igual, tá ligado? Então o sonho dele foi ter um Camaro, eu também tive. Mano, o sonho dele ter um Z, eu tive. Mano, o sonho de ter uma Porsche, um dia eu quero ter. Então, mano, eu posso realizar esse sonho. Posso ou não posso? Pode. É o que todo mundo quer. Todo mundo quer ter uma Porsche, todo mundo quer ter uma Camaro. Todo mundo quer, velho. O carro que você tá comprando é o mesmo preço. É o meu preço, só que você tá na dúvida. Mano, eu posso... Esse pode ser o meu novo carro, rapaziada. Mas é que eu... Ele mandou eu procurar um carro pra ele eu procuro. Depois ele vai andar nesse carro, vai gostar. Ele vai ficar na dúvida. É, então? Porque o preço é o mesmo, Porsche ou esse aí. Mas eu, sei lá, eu ia naquele lá que ninguém tem, só você. Então, rapaziada, o Renato já tem esse carro, eu quero trazer uma novidade, bagulho louco. O bagulho é diferenciado. Mas vamos dar uma rolê na Porsche, porque o Renato, ele não empresta essas bagulhas pra mim andando. Então eu vou ter que vir e não ter que pegar o carro dele pra andar. Mano, nervoso. Putz, essa interna. Nervoso. Você tá maluco, velho. Bom, eu sei que eu chato aqui porque eu não tenho nada. Nossa senhora. Tá com escapão. Legal, beleza. Deu, deu. Tá com escapão, real. Fiz aí, mano. De ladinho, né? Fechou. Bom, rapaziada, tamo aqui no Porsche. Vamos... Onde que coloca esse caminhão aqui, aonde? Aqui, pô. Ah, é aqui. Aqui, tá no B. Foi. Mano. Colocou o 5, foi o 5. Freio de mão. Meu Deus do céu. Tem freio de mão esse carro aqui? Tem, pô. Aqui? Aqui. Foi. Mano, foi. Você sai meio de lado, você não rasga. Fechou, fechou. Mano do céu. Jogar pra cá, jogar pra cá. Nossa. Que carro nervoso. Partiu? Partiu, mano. Olha que louco, mano. Mano, obrigado, hein? Vamos andar de Porsche. Mano do céu. Nervosa, mano. Que misericórdia, mano. Escavava. Mano, curti, velho. Na moral mesmo. Será que você... Será, mano? Ah, não, é nervosa. Eu quero dar uma acelerada a mais, porque... Ali não deu pra acelerar muito, tá ligado? Deu, deu, deu. Como que eu dou uma abaixadinha no som aqui? Aí, boa. Rapaziada, o bagulho é nervoso, tá ligado? Olha por dentro aqui, só pra vocês terem uma ideia. Mano, é azul. É um azul marinho. É azul marinho com branco. É um carro diferente, cara. Sim, é nervoso, mano. Do jeito de pilotar. Eu nunca cheguei a andar de Porsche. Não andou? Você não andou? Ah, meio de... Ah, é uma voltinha só, mas... É igualzinha dele, mano. É igualzinha, não é mono. Tudo igual. Tudo igual, mano. Mano, é igual a Porsche do Rê. A única coisa que muda, rapaziada, que é essa capota aqui, ó. É vermelha. Eu não lembro a cor do interior do carro dele. É branco. Branco? Não, não é branco. É caramelo. Ah, bege, bege. Beige, isso. Tem umas aceleradas, tá ligado? Posso ir pra frente? Pode, pode. É fortinha. Ela é V6? É. Ela é V6? Olha. Que legal, mano. Nervosa. Bom, sabe que aqui em São Paulo não dá pra andar com os carros? Não dá, você dá uma serenadinha, tem que parar. É, tem que parar, velho. E lá em Londrina tem um monte de... Tem lugar? Tem, mano. Eu vejo vocês fazendo... Aqui passa? É, apertado, mas passa. Olha, só boleia. Será que passa aí? Ah, não, aqui não passa, não. Mano do céu. Você viu aquele vídeo que o Thiago foi manobrar o carro do Clint aí? Alô, o carro, você viu? Não. Você não viu? Não. Ele foi manobrar o carro aí, foi fazer um vídeo? Ah. E o campo... Ah, na hora que ele voltou, ele bateu o retrovisor no portão aí. Pum. O cara ficou bravo aí, mano. É claro? Ficou bravo. Pronto, né? É 2020, zero quilômetro. Porra! Mano, fala pra você. Gostei do carro, mas eu quero ver, mano. Eu tô testando. Eu tô testando de verdade mesmo. Porque cada carro é um carro. Esse aqui pode ser igualzinho do Renato, mas você anda com um carro e anda com outro, é diferente. É diferente. É a mesma coisa que você andar com um Camaro e andar com outro Camaro. Ah, é diferente. Cada carro é de um jeito. O cara amacia o motor de um jeito, o cara amacia o do outro, é diferente, mano. O do Renato já nem tá amaciado, já tá detonado. O do Renato já nem tá amaciado, já tá detonado. O do Renato já tá destruído. Porra, é mesmo na esquerda. Mano, é esquerda aqui? É esquerda. Ó, gostei. Sério mesmo. Eu acho que é sonho de toda pessoa, mano. Na infância é ter uma Porsche. É ter um Camaro e uma Porsche. Tá ligado, né? Mano, pra mim... É esquerda, né? É esquerda, sem bater. Não, não é aqui não. Tá maluco. Mano do céu. Tem uma Porsche, rapaziada. Pessoa, anda com a mãe. Mãe, pai, irmã, irmã na Porsche. Não dá, né? Só dois lugares, né, Viado? Não, é idiota. Como é que faz? Como é que você faz? A Rebook dá, né? A Rebook dá? Vai, vou acelerar. Mano do céu. É nervosa, mano. Não, é bravo, é bravo. Não, é bravo, bravo. Eu gostei. Meu amigo do céu. Olha que bagulho. Eu gostei demais. É legal. Só que, vamos ver. Eu tô achando tudo muito legal. Só que os pontos negativos. O Renato já tem uma. O Renato já tem uma. Isso é óbvio. Tipo, eu quero inovar. Tá. Eu quero inovar e eu não quero copiar. Certo. Se eu fazer a mesma coisa que eu errei. Vai perder a graça. Vai perder a graça. Eu não vou fazer outra coisa. Eu vou fazer o que ele fez já com a Porsche. Vai ser drift, vai ser uma coisa. Vai ser... Tá ligado? Qual o outro ponto negativo? O ponto negativo, que o carro que eu vou comprar, que é exclusivo, o ano dele é mais novo. É mais novo. E é pelo mesmo preço. Esse aqui é 2015. O outro é 2019. 2019. Não é? É. Tá ligado, rapaziada? E o outro ninguém tem. O outro ninguém tem. Ninguém tem. Eu nunca vi. Mano, na história do YouTube, eu nunca vi ninguém tem. Tá ligado? Mano, eu tô fazendo suspense pra vocês, porque eu não tinha que vocês verem o carro que eu quero pegar. Esquerda. É o carro que eu quero pegar, mano. Nossa, que louco! Meu Deus do céu. Mano, olha isso aqui. Você tá maluco, mano. É esquerda já de novo? É esquerda de novo. Mano, nervoso. Tipo, mano, é um carro muito diferenciado e ninguém tem. Então, tipo, e é 2019. 2019. Então, é um carro muito já novo. Esse aqui tem quantos km? É um moderno, né? Tem 30 mil km. 30 mil. O outro tem muito menos. Quantos mil tá, Celeste? Eu acho que nove. Não lembro. Dez. Por aí. Mano, tá bom. Eu e o mano? Não, eu e o mano. Mano, é o que eu tava falando, tá ligado? Hum. É um carro. Vou ser sincero. Vou desligar aqui a GoPro agora. Vou desligar aqui o carro. Vamos falar um pouco mais do carro. Porque eu... É um carro da hora. É um Porsche, tá ligado? Não, não. Você tá falando mal de Porsche? Não, não tô falando. Não tem como falar mal de Porsche, tá ligado? Tô falando que tem pontos negativos e pontos positivos. Ponto negativo, igual eu falei, o Rê tem um. Já mata a pau. Eu não tenho como criar outro conteúdo diferente. Porque, mano, o Renato tem o Porsche até hoje. Grava conteúdo com ele até hoje. E já gravou tudo, tá ligado? Eu sei que um sonho meu é ter uma Porsche um dia ainda. Mas, com certeza, não vai ser do mesmo ano que a dele e igualzinho, tá ligado? O mesmo modelo. Ah, foi bom, Rafael. O Renato tá com a senhora atropelada aqui. Os caras ficam colados em mim. E outra, mano. É o ano do carro que é 2015, que a gente falou. Que o outro é o mesmo valor dele. O mesmo valor da Porsche, só que ele é 2019. Ou seja, é um carro muito mais moderno. Mais moderno. Muito mais moderno, tá ligado? Então... Esses carros que você tá pegando 2015 nem existia, mano. Nem existia, né? É, verdade, mano. Então, rapaziada. Bom, nós estamos dando várias dicas que o carro quer, né? Porque, por exemplo, o de TT já não é. É. Esse 2015 não existia. Não, é um carro exclusivo, mano. Não, mas ninguém vai saber. Ninguém vai saber. É muito... Mano, eu acho que não tem nem como vocês não parar, tá ligado? Porque é muito difícil de achar. É um carro que se passasse na rua e você visse, você não sabia o nome. Você não sabe o nome. É verdade. É um carro, mano, difícil. Quando vocês verem esse carro, eu acho que vocês vão nem saber qual carro que é. Não vai. Muitas pessoas vão saber. Não vai. É. Mano, é bagulho. É, o carro é da hora. Só quem gosta de carro mesmo e tá ligado nos carros e vai saber. Quem não... Quem tiver... É, tiver dormindo e não vai saber qual carro que é. Não, não vai saber, não. Oi, TAP. Você vai de mão. É que a minha Evoque Land Rover, na pessoa raso... Vai sozinha. Ela vai sozinha. Ela vai sozinha. Estrava a porta. Tem que destravar até na chave, pode ser. Entendi. Tem que aprender essas coisas. Essas coisas é muito difícil. Mano, na moral mesmo. Legal. Gostei da Porsche. Porsche é Porsche. Não tem que falar mal. Mas você... Mano, eu acho que se você no meu lugar, eu não compraria uma Porsche igualzinha do Renato, tá ligado? Porque a gente é amigo e... Aí vai ter duas Porsche, mano. Não é verdade, Coronado? Tipo assim, eu concordo com você porque se fosse eu no seu lugar, eu ia trazer um carro exclusivo. Um carro que ninguém tem porque aí você ia mitar. Tipo assim, a Porsche é um carro que mita em qualquer lugar? Mita, mano. Mas você ia trazer um bagulho exclusivo, mano. Falou tudo. Falou tudo, Coronado. Falou tudo, mano. Na moral, o Coronado falou... Ah, não. Já era. Já foi? Você tem que estar ligado. Já. Tem que estar vendo o que está acontecendo. Falou as pergadas. Já aconteceu. Quer falar mais uma coisa? Vai ter que assistir. Vai ter que ver. Mas não, eu estou falando que aquele que é exclusivo, eu vou falar mais uma coisa de novo. Mano, é. O Coronado falou o que eu já falei, só que agora ele é que falou ainda, hein? Entendeu? Mano, se você gostou do Porsche, deixe nos comentários aí, tá ligado? Se você realmente quer que eu pegue um Porsche, deixa aí. Se você é Team Porsche, eu compro a Porsche. Caralho, está sonhando aí malzão, hein? Porra. Ótimo. Nossa. No raleia rota, tá bom. Mano, na moral, deixa nos comentários aí qual carro você acha. Eu acho que eu vou comprar. Se você gostou da Porsche, deixa aí nos comentários, demorou? Então é isso. Vou deixar o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Tamo junto. Valeu, a noite. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho